Estava com a cabeça e o corpo lá na lua, deixaram a cozinha escancarada e não tinha outro recurso, não tinha fazer a foto. O juiz levou só na conversa, não sai o cartão. Vamos ver se o time aproveita essa oportunidade. O goleiro tá rezando, porque esse cara bate muito bem, faz muito... Chave! Corazzo! Gol! Gol! Um gol que vale o ingresso! Um goleço espetacular! Incrível! Eles querem acabar com o jogo logo. Bom, a parada é com ele mesmo. Falta não é só treinamento, é categoria. Bela cobrança. Tiziert! Vamos lá no selected. Vamos lá no selected. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá no DVDs. Vamos lá no Davi? Vamos lá no ranging! Vamos lá no слишком! Vamos lá nos templar! Vamos lá noury! Agora são dois de um lado e nada do outro. Os caras já marcaram um, já marcaram dois gols. Se vão marcar três, aí já...